Capítulo 916 de One Piece, foi muito legal, clica que eu vou falar nele agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês meus amigos Mangaláticos, trazendo sua sexta piece, na verdade hoje é sábado, não é? Eu ia trazer um dia, estava de viagem, acabei de chegar, tardo, mas não falho e trago agora pra vocês o pequeno review do capítulo 916 de One Piece, que foi muito legal. Pra quem não sabe, eu estava em viagem para o Chile, onde fui comprar alguns mangás, inclusive achei essa bela edição número 1 de One Piece, da editora Planeta de Agostinho, uma editora espanhola, muito interessante, eu vou sordear pra algum felizardo, alguém vai ganhar isso daqui junto com esse marcador incrível, banhado em ouro e adamantium e pedras incrustadas do Rio Nilo. Vou fazer um comparativo dessa edição com a edição aqui nacional da Panini, vamos ver qual edição é melhor, qual acabamento é melhor e vamos falar de preços, claro. Então se você é novo, aproveita, se inscreve, fica ligado, que logo teremos novidades desse sorteio de One Piece volume 1, provavelmente o único, se não um dos, únicos volume 1 espanhol aqui no Brasil, edição bem rara, então fiquem ligados. Então vamos lá, porque eu falo muito e vocês querem saber de One Piece, o que aconteceu nesse capítulo maravilhoso. E começa com o Urashima extremamente enfurecido, além de tomar um fora, perdeu o seu coque, que é muito importante pra um lutador de sumô, cortá-lo fora é um ritual de aposentadoria bem especial, e não por menos ele tenta atacar a Kiko com o seu Equinox Harite, que é um golpe com a palma da mão aberta direcionada ao rosto. Kiko diz que ele não é o tipo de homem que usaria isso contra uma mulher, e pra ser sincero eu fiquei um pouquinho confuso nessa cena, porque a Kiko não parecia estar sendo irônica. Luffy bloqueia esse ataque de Urashima em direção a Kiko, tornando sua mão gigante e usando o Tsupari Harite, que no sumô não se pode dar socos de mão fechada, e simplificando é um golpe que o E-Honda utiliza em Street Fighter. Ambos são empurrados para a borda do ringue de sumô, quase caindo, então Urashima acaba por desafiar Luffy para uma partida de sumô, uma partida que seria justa. Luffy é apresentado então como um aspirante de lutador de sumô, com o título O Pirata Que Quer Lutar Sumô, Luffy do Mar. Sua experiência de combate, vitória arrasadora contra o Zop. Não é um título muito de peso, digamos, de passagem, Kiko lá na apresentação ali é o estilo Coração de Cavaleiro. Urashima então ataca Luffy constantemente, com golpes bem sujos, mas Luffy evita todos eles facilmente, utilizando o seu hack de observação, que sim, está bem evoluído. E ele estica o seu braço para utilizar uma nova técnica. A cena muda e Roden entra novamente em cena tentando beliscar as bochechas de Tama com um alicate, mas isso não produz nenhum resultado esperado. O Tama começa então a chorar. Esse poder da Tama, galera, de controlar animais, será que se ela treinar e aumentar sua capacidade, ela será capaz de controlar os Smiles? Pode ser por isso que o Roden tem interesse nela. E talvez Tama seja, sim, uma personagem bem importante para o futuro da saga, pois pode tomar todo o exército das 100 bestas de Kaido. Então seria muito interessante, teorizem aí sobre isso, sobre esse poder da Tama. Roden acaba chamando o clã Kozuki de um clã bem malvado, um clã amaldiçoado que tentou destruir o ano 20 anos atrás. Qual será o mistério do clã de Momonosuke? Lau e os piratas Hurt aparecem. Beppo comeu um peixe e está passando mal. Então Lau não podia correr para a cidade para impedir o que o Luffy estava tentando fazer, porque tinha que salvar o Beppo primeiro. O Luffy derrota o Urashima com a sua Gomu Gomu no Giant Pistol Tsupari. Que nome gigante! Sua mão ficou no tamanho do corpo do Urashima. E um detalhe interessante aqui nesse ponto, o Luffy não precisou soprar a sua mão para ficar gigante. Será que ele já começou a evoluir a sua fruta contra a Katakuri? Ele fez o mesmo. Teorizem aí. Urashima, lógico, arremessado para longe, destruindo diversas casas do caminho até cair na casa de quem? Na propriedade de Holden. Agora imagina Urashima voando ao som do meme Shooting Stars. É, eu sei que isso vai ficar grudado na sua cabeça agora por um bom tempo. Aparecem mais alguns Gifters para cercar o Luffy, inclusive um Smiley que tem um coelho estranho, um coelho fofinho na barriga. E a pancadaria rola solta, umas cenas bem interessantes de batalhas. E acabam reconhecendo também o Zoro como o assassino do magistrado, que cortou tudo com uma faquinha de pão. Luffy então descobre o nome do chefe e chama por Holden, que aparece em cima de uma casa puto da vida por ter sua casa destruída. O leão de Holden segura Otama em sua boca, e ele pergunta se eles são os ladrões que trabalham para alguém chamado Shuteimaru. Um ladrão chamado Shuteimaru, que aparentemente é uma espécie de Robin Hood da região, pois ele rouba comida das fazendas de Orochi. Ele ameaça dizendo que vai morder Tama até a morte se eles se mexerem. Hawkins chega na cena, atraído pela confusão, ele diz a seus homens para não atirarem no Luffy, prestem atenção, não atirarem no Luffy, pois eles não seriam capazes de detê-lo. Lau chega na cidade disfarçado de médico, e avisado que o capitão Hawkins chegou no conflito, e Lau diz a seguinte frase, Não me deixe na mão, capitão, que pode ser ele falando de Luffy, ou mesmo de Hawkins, que foi apresentado como capitão Hawkins, pois Lau fica com seu semblante parecido com o de Hawkins nessa cena, como se algo fosse sair fora dos seus planos. Ou seja, Hawkins parece que já tem alguma aliança formada com Lau, e com isso a chance das teorias de que ele estaria ali apenas para salvar a sua vida, e da procura de uma forma de matar Kaido, começa a ser bem plausível. Lembre-se que seus bonecos de palha redirecionam o dano para outras pessoas, que devem ser subordinados de Kaido, e não membros de sua tripulação. E aí, o que vocês acharam? Conseguiram teorizar? Deixem o que vocês acharam de todos esses pontos que eu levantei. O poder de Tama, será que ela vai controlar os Smiles? Hawkins é aliado ou é inimigo? Eu achei esse capítulo muito bom, um dos melhores desde o começo de um ano, porque teve bastante luta, bastante desenvolvimento, alguns detalhes do Luffy utilizando a sua mão gigantesca sem inflar ela, ou seja, ele ficou bem mais forte. Inclusive, na cena que ele vai lutar contra o Urashima, ele parece que está bem mais forte, mais velho, até o seu corpo mais evoluído. Não é aquele garoto magro, franzino, que sempre vimos. Então, sim, o Luffy teve uma evolução bem interessante depois da luta contra o Katakuri, e vamos descobrir ao pouco. Provavelmente o Oda não vai entregar tudo de mão beijada, e vai deixar a gente ali nas entrelias para tentar descobrir. Olha, ele evoluiu isso naquela luta, olha, ele melhorou isso. Então, tem que captar alguns detalhes. Então, aproveitem isso. Se você perguntou mais alguma interessante, deixa nos comentários. E para a sua tristeza, sexta que vem não tem One Piece. Shiroda vai descansar, vai para a praia de novo, pegar umas ondas, surfar um pouquinho, ver umas gatas, tomar uma cerveja, uns drinks, para voltar daqui duas semanas com o novo capítulo One Piece 917. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquecem de me seguir no Instagram, porque o sorteio de One Piece vai ser feito lá no Instagram. Então, aproveita, me segue lá. Sempre novidades, sempre sorteios rolando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, deixa aquele like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal, porque o canal é de vocês. Mas é isso. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui. Fiquem ligados.